E aí pessoal, aqui é o Elias, professor de história e vocês, né? Estamos aqui para a gente dar continuidade a nossa discussão sobre os processos de independência na América, especificamente na América Espanhola. E aí a gente já viu comentando sobre os diversos processos, como é que eles se deram em cada local, como é que cada região deu origem aos diversos países hoje que fazem parte da América do Sul e da região da América Latina como um todo. Então hoje a gente vai falar de algumas questões que vieram em decorrência desse processo de luta pela liberdade. A primeira delas é até que ponto essa liberdade significava o mesmo para todos. Até que ponto essa liberdade era, vamos dizer assim, compartilhada pelos diversos interesses que existiam nessas novas nações. Então, indígenas, a elite, principalmente a elite crioula, os negros africanos, como é que essa independência, como é que essa luta por essa liberdade, ela pode ser percebida a partir dessas camadas. Outro fator importante é tentar entender como é que esses povos, sejam os povos indígenas ou mesmo os negros escravizados, atuaram para se fazer presente ao longo desse processo de emancipação, de libertação dessas ex-colônias espanholas. Então, como sempre, é muito importante vocês fazerem a leitura de todo o tema, fazerem as anotações daquilo que realmente foi importante, seja na leitura ou mesmo das aulas, e também, se surgir alguma dúvida, você anota e manda para mim lá no Google Class, que eu vou responder assim que possível, tá bom? Então, vamos para cá, vamos para a nossa aula, para a gente poder dar início, né? Então, pessoal, o que a gente tem é o seguinte, né? Isso, de maneira geral, e aí eu estou falando aqui na América como um todo, os processos de independência, eles não significaram diretamente um processo de ruptura para com o sistema social anterior, né? Então, mesmo dentro desse longo processo de independência, de rompimento dos laços da metrópole, aquela coisa toda, é evidente em todas essas sociedades, ou em quase todas, né? A presença de um legado colonial, ou seja, é uma série de características que são herdadas de um passado, desse passado colonial. Geralmente, esse legado está atrelado principalmente à estrutura social que permanece mesmo após a mudança de regime político, ou implantação de princípios econômicos, né? Então, isso vai ser percebido em toda a América de formas diferentes, mas com características muito semelhantes, né? Então, se a gente pensa, essas sociedades, elas vão se manter muito próximas àquilo que elas eram anteriormente, com a mudança, muitas vezes, apenas na estrutura política, ou com a predominância de uma nova classe, uma elite, uma nova elite política, basicamente isso, né? E a autonomia, claro, que as independências garantiram aos países, né? Mas, de maneira geral, a sociedade, ela praticamente não se transforma, né? Então, a gente pode, sim, falar de um legado colonial na América Latina como um todo, né? Incluindo o próprio Brasil, né? Que não é o foco, não é o Brasil, mas o Brasil também passa por um processo muito semelhante, tá? Então, o que a gente tem? Primeiro, o sentido de liberdade, ele era muito diferente, né? De acordo com o setor e com os interesses de cada setor social. Uma sociedade, como a sociedade colonial espanhola, ela era uma sociedade bem dividida, né? A gente viu anteriormente, chapetões, crioulos, mestiços, nativos, indígenas, né? E africanos e tal. Então, ainda que houvesse uma luta pela liberdade, essa liberdade, ela tinha significados diferentes, de acordo com os interesses de cada setor social. E aí, aqui eu coloquei mais ou menos uma ideia, uma síntese, né? Daquilo que representava essa liberdade, essa luta pela emancipação para cada um desses setores aí. Então, para os crioulos, né? Que estavam ali influenciados pelos ideais iluministas, né? Por uma série de valores liberais que começavam a ganhar espaço na América. Para os crioulos, essa luta pela emancipação, essa luta pela liberdade, ela se resumia, ela se restringia, vamos dizer assim, a uma liberdade política e econômica, né? A liberdade individual, muito mais fundamentada nesse princípio liberal, né? Não se pensava em, por exemplo, se você pensa, por exemplo, para os crioulos, não se pensa em abolição da escravidão já, juntamente com esse processo de independência, né? Então, isso representa uma visão de liberdade que era própria dessa elite, né? Uma elite que dependia da exploração, do trabalho compulsório imposto aos nativos, imposto aos africanos. Então, para essa camada, a liberdade, ela tinha um sentido muito estrito, né? Um sentido muito restrito à ideia mesmo de política e economia, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos indígenas, essa liberdade, ela estava muito mais ligada à supressão dos tributos que incidiam sobre uma série de povos indígenas, né? Ao longo de toda a América. Então, o fim desses tributos, que eram obrigados, e claro, o fim do trabalho compulsório, né? Ao qual eram submetidos boa parte dessa população indígena, né? Então, aqui a gente já tem uma outra perspectiva dessa liberdade, né? Essa liberdade amplia muito outras perspectivas. E, claro, os escravizados, né? Principalmente negros africanos, vão... O sentido da liberdade, ele simbolizava principalmente o fim da condição de cativo, né? O fim da condição de escravizado. Então, quer dizer, veja como esses sentidos, eles são diferentes. E aí a pergunta é, qual desses aqui prevaleceu? Pelo menos a priori. Você vai ter uma... Como a gente vai ter um processo de independência, né? Na América Latina, muito mais liderado, encabeçado e pensado por essa elite crioula, né? Essa elite crioula aqui. E aí, essas outras pautas que diziam respeito a esses outros setores, essas outras camadas sociais, elas vão sendo adiadas, elas vão sendo postergadas, né? O quanto fosse possível, né? Então, quer dizer, há um legado aqui colonial, né? Um legado de manutenção do status de uma elite e a manutenção também da condição dessas camadas sociais. Então, aqui, as independências como um todo, elas não significaram maior liberdade para os indígenas ou para os negros africanos. Não significam isso. Não é à toa que a gente vai ver mais à frente que os processos de abolição da escravidão, tanto na colônia espanhola, agora incluindo também o Brasil, ele vai se dar de forma bem, vamos dizer assim, heterogênea e totalmente desvinculada ao processo de independência, né? A maior parte dessas nações primeiro se tornaram independentes e postergaram a abolição por 50, por 60, por quase um século, né? Para manter o status dessa elite, principalmente dessa elite crioula, né? Que era quem, entre aspas, aí dependia desses modelos de exploração. Em alguns locais, o que vai acontecer é o reestabelecimento, a restituição de tributos sobre indígenas para aumentar a renda do Estado, né? Então, essa liberdade desejada pelos indígenas do fim dos tributos e do trabalho compulsório, na verdade, eles vão encarar uma realidade, na verdade, contraditória a isso, né? Na verdade, em alguns países, você vai ter o reestabelecimento desses tributos, o aumento desse trabalho compulsório. Se a gente pensa, por exemplo, no caso da Argentina, a gente vai ter campanhas militares para a expulsão desses indígenas, né? Desses nativos, dos seus territórios, principalmente visando não apenas estabelecer e, vamos dizer assim, consolidar essas independências, mas como também expandir as suas áreas de atuação, né? Então, quer dizer, você vai ter várias campanhas militares que vão dizimar milhares de indígenas para conquistar essas terras, né? Indígenas esses que resistiam à colonização espanhola já desde, sei lá, lá do século XVI, né? Então, quer dizer, você vai ter uma atuação, né? Principalmente, né? Após essas independências, de forma, na verdade, que aprofundava, provavelmente, ainda mais essas diferenças, né? Essas situações, tanto dos nativos como dos africanos escravizados. Outra coisa que vai, vamos dizer assim, ser sentida com muita força, principalmente para os nativos, para os indígenas, é o chamado cancelamento da pós-comunitária das terras, né? Isso vai acontecer, de maneira geral, pela América como um todo, que consiste, basicamente, em quê? Em submeter a pós-comunitária ao Estado, né? Por exemplo, no Brasil, você vai ter a chamada lei de terras, né? É mais ou menos essa ideia, né? Então, a ideia de que a terra é de todos, né? Então, essa ideia de que a terra é comunitária, e aí, você vai utilizar uma parte dessa terra, ela some, né? E aí, vem a ideia da pós-comunitária por meio da compra, né? Então, ninguém tem terra, a não ser que compre, né? E aí, essa terra é comprada, no Estado, aquela coisa toda. Então, são princípios liberais que vão fazer o quê? Fazer com que muitos indígenas, né? Muitos natovos, eles vão perder a maior parte das suas terras, né? E quem é que vai se beneficiar com isso, professor? Principalmente, a grande elite dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários de terra, que era quem tinha dinheiro, não apenas para comprar essas terras, mas também para expandir as suas terras. Então, quer dizer, vai haver uma transferência aqui profunda, né? Da terra, da posse da terra, para essa elite, né? Essa elite proprietária que existiu, basicamente, em todos os países da América Latina. E aí, o que vai acontecer com esses indígenas? Vão virar a mão de obra a ser explorada e maltratada durante todo o século XIX, ou pelo menos a maior parte desse século XIX, né? E aí, é claro que esses indígenas também vão resistir a esse processo. Então, já deu para perceber aqui que há um legado muito forte daquilo que a colonização trouxe, daquilo que a colonização construiu, que é a posse desigual da terra, né? A destruição e apropriação de terras ancestrais indígenas, a exploração do trabalho indígena e também do trabalho negro escravizado. Então, tudo isso são legados. A manutenção do status quo de uma elite proprietária, que são os crioulos. Então, quer dizer, há uma mudança de regime político, há uma mudança nos princípios econômicos, ganha-se autonomia, ganha-se liberdade com as independências? Sim, né? Mas isso é uma mudança estritamente superficial, porque diz respeito, principalmente, à estrutura política e econômica desses países. A estrutura social é pouco alterada ou nada alterada, né? Você mantém quase a mesma ali do período colonial. E aí, quando a gente pensa isso, a gente tem, claro, que entender a resistência indígena. Ora, os indígenas não ficaram, não aceitaram esse processo de forma passiva, pessoal, né? Se os caras resistiam lá desde o século XVI, os araucanos, os mapuches, resistiram até praticamente serem dizimados quase que completamente, né? Então, quer dizer, os indígenas, eles resistiram, né? Buscaram, de todas as formas, manter as suas posses, né? Resistir às imposições que eram feitas, principalmente após essas independências também, né? Então, vão denunciar a grande fazendeira, que mudava curso de rio, que tomava terra. Vão pressionar o Estado, né? Para colocar fim aos tributos. Vão, enfim, vão resistir de forma armada. Então, vai haver luta armada também dos indígenas contra esse avanço, contra esse avanço sobre as suas terras. Então, quer dizer, a resistência indígena, ela vai ocorrer, ela vai ocorrer de forma bastante ferrenha, né? Os araucanos, né? Que viviam na região sul, ali, do Chile, né? Região do Chile. E também alguns indígenas que viviam no sul da Argentina vão, assim, juntar, né? Vão formar uma confederação indígena para resistir ao avanço desses povos, né? Na região ali que era chamada a Patagônia, né? A região da Patagônia. Eles formaram essas confederações ao sul do Buenos Aires, né? Lá no sul da Argentina. E eles vão estabelecer uma resistência bastante intensa. Isso durante todo o século XIX, né? Vão invadir cidades, vão invadir fazendas, vão saquear o gado, vão sequestrar pessoas, né? De maneira geral. E vão, de toda forma, estabelecer ali uma espécie de fronteira, né? Que eles chamam de fronteira agrícola, né? Os argentinos vinham expandindo essas fronteiras. E quando elas passam a adentrar esses territórios, os indígenas, eles vão resistir de tal forma que vão impor, né? Por meio da força, uma fronteira ali. Ali havia uma terra que eles dificilmente abririam mão, né? Esses ataques ficaram conhecidos como malones, né? Então, assim, houveram vários, né? Isso ao longo do século XIX, principalmente como forma de resistir a esse avanço, a essa tentativa de tomada das suas terras, né? Esses indígenas, eles vão resistir até não poderem mais. A partir da década de 70, quando... Porque depois da década de 70, né? Isso aí é logo após a Guerra do Paraguai. Entre a década de 60 e 70, você vai ter a Guerra do Paraguai que envolveu a Argentina, o Uruguai e o Brasil, né? Em união, a Tríplice Aliança, contra o Paraguai. Como a Tríplice aqui venceu, né? A Argentina, o Uruguai e o Brasil venceram a Guerra do Paraguai, quando o exército, ele volta, né? Para a Argentina, essa repressão, ela vai se intensificar ainda mais. Então, vão haver várias incursões. Então, o exército, o que ele vai fazer? O exército na Argentina, organizar uma série de campanhas, né? Que tinham basicamente um objetivo, né? Tomar aquela área que até então estava sob controle de indígenas. Você tem vários mapas do período que é interessante, porque mapas chilenos colocam a região ali que é a Patagônia, que é a região onde habitavam principalmente esses índios araucanos, mapustas ali e tal, como território chileno. Mas, o Chile não investiu contra os araucanos. A Argentina colocava também a Patagônia como seu território. Mas, até então, também não havia investido de forma contra os araucanos. Lá na Europa tinha mapa que colocava aquela região como terra de ninguém, né? Então, quer dizer, dessa forma é possível ver como os indígenas conseguiram resistir, né? Quer dizer, mantiveram aquela terra sob seu comando por meio da força pelo máximo de tempo que puderam, né? E aí, com essa volta do exército, aí sim, você vai ter uma série de incursões muito mais poderosas, que vão investir de forma muito pesada contra esses indígenas. Então, as chamadas campanhas do deserto. Essas campanhas, elas vão promover o extermínio mesmo desses indígenas, vão invadir as terras, vão aprisionar as principais lideranças, né? E aí, aos poucos, ao longo dessa, principalmente na segunda metade do século XIX, os argentinos vão ganhando espaço, vão ganhando terreno, matando uma grande quantidade desses indígenas, prendendo muitas lideranças, e vão ocupando essas terras. Então, quer dizer, até o final do século XIX, a região ali da Patagônia vai ser totalmente tomada, né? Pelas tropas, né? As tropas argentinas. e aí, assim, com essas terras ocupadas, agora sobre regime argentino, abre-se a possibilidade de imigração. Então, muitos europeus vão querer vir, né? Pra Argentina pra estabelecer sua propriedade, né? Com a promessa de enriquecimento, já que havia ali terras em abundância para exploração. Então, eles começam a vir, né? Não é à toa que até no sul da Argentina realmente é uma população bem menos miscigenada, do que no restante da América Latina, Principalmente porque boa parte desses indígenas vão ser praticamente exterminados, dizimados, e aí vai se iniciar um processo bem intenso de imigração europeia que vai, né? preencher essas terras agora vazias, né? Então, aqui a gente vê como essa independência não significou muita coisa, muita liberdade, na verdade, para esses indígenas. Então, quando se pregava a liberdade, a luta pela liberdade, essa liberdade era um termo muito restrito e ela estava muito mais atrelada aos interesses dessa elite que muitas vezes, que na maioria das vezes, vamos dizer assim, encabeçou o processo de independência. e aí lembra daquilo que eu falei anteriormente, né? Quando você tem um movimento popular que trazia pautas que ameaçavam o status da elite, essa elite se juntava para combater esses movimentos e aí depois passa a tomar a sua parte no processo de independência para garantir que o processo de independência ocorresse de acordo com os seus dítulos para a manutenção dos seus privilégios. Então, isso aqui é um exemplo claro disso, né? Então, aqui eu tenho algumas... aqui eu tenho uma citação do Lorenzo Winter que foi um dos generais, né? que ajudou, né? Numa dessas campanhas nas campanhas do deserto lá no sul da Argentina. Então, olha o que ele fala. Aqui é uma carta que ele envia para avisar que eles venceram depois que eles venceram a guerra contra os indígenas. É altamente satisfatório e a mim cabe a honra de informar ao superior governo e ao país que desapareceram para sempre no sul da república toda a limitação fronteiriça com o selvagem. Então, olha a forma como eles veem o indígena ou selvagem como algo que um ser é inferior ou um ser que não possui civilização. Ao sul da república já não existem em seus territórios as fronteiras humilhantes impostas à civilização pelas forças do selvagem. Está concluída para sempre nesta região a guerra secular que contra o índio se iniciou nas imediações desta capital no ano de 1545. 1535. Então, olha aí, quer dizer, há uma visão extremamente eurocêntrica de que o indígena era o selvagem, de que ele era um bárbaro, de que ele era alguém que não possuía civilização. Então, olha só, o europeu é que era o civilizado. E aí, os europeus por meio da força do extermínio e do assassinato de milhões de indígenas estabeleceriam assim a civilização. Então, quer dizer, é uma visão bastante complicada e que foi a visão e que, na verdade, de certa forma ainda existe. Essa ideia de que o indígena era selvagem é só uma perspectiva extremamente eurocêntrica porque ignora completamente que esses indígenas na verdade possuíam um modo diferente de vida. Eles possuíam o seu próprio modo de vida, um modo muito diferente do europeu, mas isso não significa que eles eram inferiores ou que eles eram selvagens e que eles possuíam apenas o seu próprio modo de vida. E essa ideia foi justamente essa ideia de que o indígena era selvagem e de que era preciso levar a civilização a eles que, por exemplo, justificou esse tipo de massacre, de extermínio. Então, tá aí. Aqui eu tenho algumas imagens das tropas federais que investiram contra esses indígenas para vocês conhecerem. aqui um quadro justamente representando os ataques dos araucanos, os mapuxes contra as cidades espanholas na região da Argentina, na verdade, argentinas. E é interessante porque os mapuxes foram um dos indígenas que aprenderam na verdade uma série de técnicas, adaptaram uma série de técnicas e uma delas foi aprender a lutar montados nos cavalos, coisa que, na verdade, foi o que garantiu a resistência a mapuxes por muito tempo, por tanto tempo. Enquanto muitos indígenas sucumbiram ao poder militar espanhol durante o processo de conquista, os mapuxes foram se adaptando, aprimorando suas armas, aprendendo novas técnicas como lutar a cavalo, com arco e flecha, com lança. e isso fez com que eles pudessem resistir quase que de igual para igual em relação ao poder bélico, o poder das armas europeias. E aqui eu tenho a imagem de uma família sendo fotografada após, principalmente após a tomada dessas terras e muitos foram presos, muitos foram tirados de suas terras. Então é isso, pessoal. dá para ver que esse processo de independência não foi tão simples assim quanto possa parecer, não. Tá bom? Então faça uma leitura, qualquer dúvida que tenha surgido, seja durante a aula, seja durante a leitura, mande um prêmio lá no Google Class que eu vou responder quanto antes. Certo? Então, muito obrigado e até a próxima.